Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fala Memo, continuando a missão aqui de tentar funcionar e fazer rodar o vilão, nosso GTMK7. Estou muito preocupado com uma coisa, mano. Tá soprando demais pelo respiro, tá ligado? Tá soprando demais pelo respiro. E eu não sei dizer pra vocês se tá normal ou se não tá normal. Por quê? Porque esse motor aqui, a vida inteira que eu funcionei esse carro, ele sempre foi funcionado com a PCV original. Deixa eu mostrar pra vocês o que é a PCV original. Olha só, rapaziada. A PCV é essa válvula aqui que faz a recirculação dos gases do respiro do motor, tá ligado? Então ela fica aqui em cima e ela é ligada de volta na admissão. Só que a gente substituiu uma pelo tal do PCV Delete ou Oil Cat Can, como vocês quiserem chamar. Ele vem em um plate diferenciado aqui e depois a gente tem que colocar o reservatório dele, que quando ele começa a encher de óleo a gente esgota. Só que eu tô achando, galera, que tá soprando um pouco além do esperado. E o que eu quero dizer com vocês com isso, rapaziada? Quando a gente montou esse motor, as primeiras partidas que a gente foi dar, travou um bico aberto e ele encheu, inflamou de combustível, mano, o cilindro, tá ligado? Tanto que a gente teve até que trocar o óleo porque contaminou até o óleo. E, mano, pode ser que não, pode ser que seja só um medo bobo meu, mas como eu nunca montei com essa plate, eu tô achando que tá soltando fumaça demais. Vou mostrar pra vocês aí no vídeo. E o que que acontece? Pode ser que essa contaminada de óleo possa ter tirado um pouco a lubrificação dos cilindros, né, quando encharcou demais. E aí, nesse caso, ter dado algum probleminha nos anéis ou no próprio pistão, que eu acho difícil, mas não podemos desconsiderar. Pode ser dado um calço hidráulico, também acho difícil, né? E pode ser bem normal. Então, galera, de verdade, eu acelerei o carro aqui parado. Jogou muito óleo pra fora, vocês não estão entendendo, ó. Olha o tanto de óleo que jogou pra fora. Só que, assim, eu falei com alguns amigos meus que já montaram esse carro de outras oficinas, de outras preparadoras, e me disseram que é normal. Já falei com alguns, mandei no Close Friends, alguns inscritos falaram que é normal também, mas eu tô achando demais, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer agora, mano, pra desencargo de consciência? Primeira coisa, vamos medir compressão dos cilindros, mano. Vamos medir compressão do cilindro 1, do 2, do 3, do 4, ver se tá mais ou menos tudo no mesmo padrão. E, cara, vamos seguindo, vamos seguir na novela aí e ver até onde a gente vai, tá ligado? Na pior das hipóteses, vai ficar de aprendizado pra mim, né, e pra todos vocês que estão assistindo. Mas, é isso que eu vou fazer pra começar agora esse episódio. A gente vai tentar decifrar e resolver esse possível problema, né, se tiver tendo algum problema. Pra depois a gente partir para o próximo, que é a questão da TBI, que ela pode estar com defeito, né? Eu acredito que não, pode ser só algum erro de calibração, mas vamos tentar resolver que ela tá batendo muito, um barulho estranho. E, depois, continuar, né, a questão de montagem do carro inteiro. Então, mano, se você curte o vilão, se você curte o canal, já vai chegando no like, vai chegando no comentário, que partiu iniciar mais um episódio. Tá chegando a data, tá acabando os números. O próximo sábado, dia 2 de 9, já é o sorteio. E essas são suas últimas chances de participar, concorrer essa HRV. O link tá na descrição. Vai, dá ali na partida, gata. Ó, o carro funcionando. Aparentemente, o carro tá funcionando filhazinho, rapaziada, ó. É o mapa base, tá? Esse aqui não é o mapa que vai ficar, é o mapa só pra gente dar a partida. Então, tem muita coisa pra ser refinado nesse mapa. Deixa só estabilizar aqui a marcha lenta, vamos ver quanto que vai estar de sonda. E depois a gente vai dar, eu vou dar uma aceleradinha pra vocês verem o tanto de fumaça que tá saindo ali, mano. Eu não tô gostando muito, não. Ó, aparentemente, sonda estabilizadinha. E um de sonda, né? Mapa básico, como eu falei pra vocês. Mano, se liga o tanto que tá saindo de fumaça, galera. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Amor, dá uma aceleradinha aí, vai. Mais. Mais. Aí, tá bom. Tá vendo, rapaziada? Não tá um bagulho... Cara, me disseram que é normal, mas eu não consigo acreditar que isso aqui é normal. Será que a válvula original, ela recircula tudo isso? Ou será que tá passando alguma coisa a mais de blow bike? Blow bike, a gente fala, é quando passa muita coisa do cilindro pra baixo, pro cárter, sabe? Pro respiro do motor. Então, isso provavelmente é problema de vedação de anel ou problema de folga no cilindro ali, tá ligado? Mas, mano, é tudo novo, acabou de ser montado. E o único problema que deu é encharcar, né, de combustível. E aí, possa ter vindo acarretar esses problemas que eu falei. E aí, seria muita tristeza, porque a gente acabou de montar o motor. E por conta de um bico aberto, podemos ter um problema muito grave no motor, a ponto de ter que ser aberto de novo. E aí, eu vou chorar se for isso, mano. Quer dizer, eu vou chorar mais ou menos, né? Porque se for isso, a gente tem que resolver pra gente. Manda o carro lá pra Curitiba. Os meninos da 68 Gang Performance lá, né, abrem pra gente, resolvem isso aí. Mas eu quero acreditar que não vai ser isso, galera. Eu quero acreditar que não vai ser isso. Que realmente, sei lá, seja normal e só precisamos conectar ali ele no reservatório, tá ligado? Bom, todas as luzes do painel estão acesas, né? Obviamente, porque o carro ainda tá com muita coisa desmontada. Mas, ó, aparentemente, rapaziada, ó. O carro tá funcionando normal, tá ligado? Ó. Bate 90 graus, ventoinha, liga. Tá tudo normal. Só que, ó, daqui vocês conseguem ver, ó. Com a fumaça. E, ó, a TBI tá batendo muito, galera, ó. Quando eu acelero, ó, vocês tão ouvindo o chá. Cara, não era pra tá aquela fumaça, mano. Me falaram que é normal, mas eu consigo assim. Não consigo aceitar que é tão normal assim. Olha só. A TBI, o carro ficou muito mais liso depois que eu apaguei a grande maioria dos erros aqui, tá ligado, rapaziada? Que tava no VCDS, né, por conta das partidas passadas que a gente tinha dado. Então, agora ficou apenas cinco erros pra gente poder resolver aqui. Eu vou mostrar pra vocês quais são esses cinco erros aqui. Vamos ver se não deu mais, na verdade, né? Mas, aparentemente, tem só cinco erros aqui para serem resolvidos. E, galera, igual eu falo pra vocês, fazer um vídeo aqui funcionando, resolver todos os problemas em off e chegar com o carro pronto. Ah, tudo bonito, tudo funcionou perfeitamente. É muito simples, né? Mas o meu canal não tem essa pegada. O meu canal tem a pegada, realmente, de mostrar a realidade do que acontece por trás. Até porque, como a gente tá abrindo uma preparadora, eu gosto de mostrar pra vocês o desenvolvimento. E como a gente chega na conclusão dos problemas. Ó, aqui nós temos seis códigos de falha de motor. O primeiro, módulo da bomba de combustível. Isso aqui vai ser apagado pelo Israel no mapa, porque a gente não tá usando mais o módulo original. Então, obviamente, que esse problema iria dar de qualquer forma. Então, isso aqui já tava previsto. Manifold Pressure Boost Sensor. O mapa tá pra um sensor de pressão de turbo, né? De 4 bar da Maroc, tá com o original. Então, esse aqui também é esse problema. O nosso sensor de 4 bar tá chegando. E é isso aí, filiezinho. Aqui tem um outro problema, que é o Turbo Charger Boost Control Position Sensor. Ele... É porque a gente não regulou ainda a válvula, a Westgate, sabe? A posição da Westgate. Então, esse é esse problema, né? Tranquilamente, pode ser resolvido, tranquilinho. Ken Shaft Position Sensor. Esse aqui já é um pouquinho mais... Como é que eu vou dizer pra vocês? Um pouquinho mais chato, porque pode estar com algum problema no sensor de posição do comando. Como deu no carro do Jack também, né? Estragou no do Jack e agora estragou no meu também. Ó, e tem mais dois erros aqui, que é de coisas aleatórias nada a ver. Então, assim, os erros principais... Tinha 30 erros, tá ligado? A gente foi funcionando o carro, foi arrumando uma coisa, arrumando a outra, né? E agora tem só esses erros aqui que estão fáceis de serem resolvidos. Então, assim, aparentemente, galera, a gente não tem nada que fala... Pô, tá muito fora, né? Também não tem nada que esteja relacionado àquele problema ali. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar o carro. E vamos medir a compressão de todos os cilindros. Cara, o motor é novo, o motor acabou de ser montado. Mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer isso, pelo menos por desencargo de ir tranquilinho, sabe? Ir pra casa e dormir tranquilinho, saber que tá todos os cilindros com bastante compressão, bastante vedação. E, enfim, tá todos iguaizinhos. A gente já tira um probleminha da cabeça, pelo menos. Rapaziada, tirei as velas aqui e elas estão melhores. Embora ela esteja bem preta o centro, porque tava carbonizado, né? E, obviamente, que ela não vai se auto-limpar agora com uma partidinha devagar. Mas em volta da vela, né? Ali na parte de metal, ó, ela já tá mais bonitinha, mais coradinha. Antes ela tava toda carbonizada. Então, questão de problema da mistura que tava por conta da sonda estar errada, da sonda estar estragada, né? Que a gente postou pra vocês no episódio passado. Então, isso aparentemente foi resolvido. Vamos colocar aqui agora o manômetro de pressão e vamos medir a compressão dos quatro cilindros. Esse carro aqui, galera, ele começa da partida e ele para. Então, a gente vai ter que fazer um teste meio que... O certo é deixar dar umas oito giradas, mas acho que ele não vai girar oito vezes. Vai, Rê! Segura aí, Rasta. Isso! Vai! Não tá segurando a partida? Hã? Não. Tenta fazer um pouquinho mais forte na chave, vamos ver. É, ele tá dando uma compressão boa pra primeira tocada, né? Com relação ao que eu conheço, mas... Vai, dá mais uma. Mas assim não vai ser certo de medir, eu acho. Isso, volta! Quase 200 PSI. Vai, tenta de novo. Se for assim, vai dar bom. Vai! Vai! É, já tá dando 150 PSI, vai chegar a quase 200 mesmo. Deixa eu fazer agora esse mesmo teste nos quatro e eu volto falando pra vocês se tiver algum problema. Galera, problema de compressão não é, né? Aparentemente, vedação de cilindro, porque todos os cilindros, assim, com mais ou menos umas oito giradas do motor, chega próximo de 180, 190 PSI, se insistir em umas dez giradas, ele chega próximo de 200 PSI. Então, assim, compressão tá tendo, tá ligado? Então, eu acredito que se tá tendo bastante compressão, também a chance de tá passando pra baixo é pequena. Se tivesse passando, tivesse tipo assim, com uma folga a ponto de tá passando tanto pra baixo como eu estou pensando na representação, ele também estaria dando problema de compressão, né? Porque se tá passando pra baixo, não tá comprimindo pra cima. Cara, eu acho que o motor tá filhazinho do jeito que a gente montou. Pode ser que seja normal realmente isso. Pra quem não sabe, galera, a PCV original é aquela famosa peça que engana os donos de GTI, de Jetta, os donos do TSI. Quando o cara vai pra um track day, ou o cara tá com nível acima um pouquinho do óleo, dá uma freada forte na rodovia e fala, meu Deus do céu, estourou minha turbina. Quem aí tem um TSI, quem aí já passou por isso, ou tem algum amigo que já passou por isso, deixa nos comentários aí. Eu já passei por isso, logo no comecinho, quando eu tinha o meu GTI, uma vez eu fui fazer uma curva, eu dei um freadão assim, na hora que eu olhei pra trás, mano, encheu de fumaça. Tipo assim, vocês não tá ligado? Tapou de fumaça a rua inteira, e eu achei que fosse turbina, e não era nada. Era simplesmente o que a PCV original, quando você freia, o óleo vem muito pra frente, ela respira esse óleo, e como ela tem uma recirculação na admissão, ela joga o óleo na admissão de novo, o motor queima o óleo, joga pelo escape. Meus amigos, tapa de fumaça, vocês não estão entendendo o bagulho, tapa de fumaça. Então, esse aqui, quando a gente coloca essa PCV aqui, justamente ela não recircula mais, né? Então, ajuda a não carbonizar a admissão, porque como não vem mais óleo na admissão, não queima mais na admissão, tipo, carboniza menos as válvulas, carboniza menos a admissão. E o que eu vou fazer aqui agora, mano? Só pra desencargo de consciência, né? Vamos colocar a PCV original, só pra ver o que dá? Só pra ver o negócio, vai, vamos colocar. PCV original instalado, só não tá com o caninho que vai no intake, porque já não teria, né? A gente tá sem o intake aqui. Então vai, redar a partida de novo aí. Ah, calma aí, deixa eu ligar as bobinas no porta fusível aqui que o Jack fez, que ficou muito legal, mano. Olha só, originalzinho, fácil de colocar. E quando eu quero desligar as bobinas, as bobinas não, caramba, bombo de combustível. Vai, negão, marcha. Vai, dá partida. Pode dar partida, normal. Vamos deixar um pouquinho aqui pra ver se vai fumaciar. Esse barulho que tá fazendo é porque tem uma mangueirinha que tem aqui no intake original e tal. Então aqui ela suga, tá vendo? Por isso que vai fazer esse barulho aí. Mas vamos ver se por algum lugar, né? Que provavelmente aqui por trás, que é onde tem a saída dos gases, né? Ó, não tá soprando praticamente nada, porque a PCV original tá fazendo o trabalho dela. Então ela tá, ela teria um caninho ligado no intake, né? Pra recircular os gases. Mas como a gente não tem, teria que sair fumaça por aqui se tivesse algum problema com o carro. Porém, mano, 180, 190 PSI de compressão, eu acho muito difícil ter problema no motor, mano. A gente montou esse motor com tanto carinho, galera, que, véi, eu me recusava a falar que aquilo ali era um problema de motor, entendeu, galera? Mas, né, a gente nunca pode ter acontecido aqueles problemas que eu falei, né? De ter enchido de cilindro, de ter dado algum caos, de ter, é, de tanto combustível que lavou, ter tirado a lubrificação das paredes do cilindro e ter machucado um anel ou um pistão. Então, é difícil? É difícil. A gente nem acelerou o carro nem nada, mas não é impossível. Então a gente tinha, galera, que pesquisar, fazer teste de compressão, fazer todos esses testes pra gente ir eliminando possibilidades, entendeu? Esse que é o tchan da mecânica, é você ir eliminando possibilidades pra você conseguir descobrir o problema. Rê, dá uma aceleradinha de nada aí, vai, bem de leve. Vai. Ei, moleque, vai, pode ir, pode ir. Ó, ó, ó. Ó o estalo que vai dar, ó, tá vendo, ó? É a TBI, mas já tá menos pior que antes. Ô, mano. Você tá ouvindo? Posso ouvir? Aham, e o barulho do vilão é muito bonito. É muito bonito, mano. Vai, dá de novo, Rê. Dá um pouquinho mais. Massa, massa, massa. Bom, não tá fumando, galera. Então eu acho que a gente... Beleza, beleza. Eu acho que a gente pode concluir que realmente o vilão não tem problema nenhum com parte de motor, tá? Fizemos os testes aí, vou até colocar no título do vídeo. Podemos ter algum tipo de problema, mas nesse vídeo mesmo já vão ver que a gente não teve problema com relação a isso. Se eu não me engano também, rapaziada, a PCV original, além dela jogar um pouco dos gases pra recircular na no intake, ela também tem um sistema aqui, esses cabeçotes mais novos, ele tem um sistema de recircular direto pelo cabeçote, direto na admissão, tá ligado? Então eu não sei dizer bem certinho pra vocês, porque eu nunca estudei isso a fundo, mas se eu não me engano, tem um sistema disso, tá ligado? E eu tenho aqui uma ideia com o Andrezão, da Metal Horse, enquanto eu tava falando com vocês, e ele falou que é meio comum sim, tá? E nesses casos que a válvula do cabeçote pode estar obstruída, travada, né? A gente tem que fazer um furinho numa parte aqui desse plate e colocar uma mangueira externa que já dá certinho no reservatório, enfim, rapaziada. Aparentemente esse problema que a gente teve aqui de fumar, que eu me preocupei bastante, de verdade, porque é um óleo em excesso, mas é porque o plate tudo aqui não tava muito bem ajustado, entendeu? Então assim, aquele óleo em excesso, eu falei, cara, normal não é, tem que investigar. E por mais que o meu motor seja forjado, ele tem um blow-by a mais, né? Uma folga a mais, ele tem uma folga a mais nos pistões, então passa um pouco mais de pressão pra baixo e tende a ter um respiro maior, eu achei que a fumaça tava em excesso, por isso que eu resolvi investigar. Bom, galera, tô bem feliz. Nossa, eu tava desesperado já, viado. Imagina, rapaz, eu ia ter que desmontar tudo de novo, não, mano. Nossa, isso aí ia ficar muito puto, velho. Fiquei bem feliz, galera, com esse teste, aparentemente tudo certo. E eu queria muito já, mano, montar toda a frente do carro, colocar farol, colocar para-choque, colocar tudo, já arrumar aqui onde a gente vai colocar o dosador tudo certinho, recortar as mangueiras, tipo, vir plugando tudo e já arrumar. Só que assim, eu preciso do carro desmontado aqui ainda, galera, porque tá chegando pra mim daqui a alguns dias um novo equipamento, uma nova coisa que a gente vai colocar e eu preciso que o carro esteja desmontado pra gente colocar. Então, por isso que eu não vou conseguir montar ele aqui agora. Vamos ver lá atrás como é que tá, acelera, acelera. Ó, essa estralada que tá dando, galera, é a TBI que tá fazendo trac, trac, tá ligado? A gente vai ter que ver isso aí. Continua, continua. Olha o barulho dele. Ó. Nem uma fumacinha aqui atrás. Como é que tá a temperatura? Tá vendo? Zica, normalzinho. Radiador ligou o primeiro estágio. Mano, perfeito, perfeito, perfeito. Top demais. Pode ligar, aí. Ó a turbininha girar, vamos ver, vamos ver. Cê tá doido, mano. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar pra parar. Cara, isso vai ser massa, mano. Olha, tá girando ainda, viado. Mano, a hora que se mirar o barulho vai ter que subir. Vai, na hora que pressurizar tudo vai ficar muito massa, mano. Olha lá, tá girando ainda, revem ver. E tá girando bastante ainda, ó. Por isso que não pode vir dar um cacete e desligar o carro, galera. Tem que deixar o carro. Caralho. Ó, tá girando pra caramba ainda, mano. Agora tá começando a parar. Ela parece que ia parar e voltou a girar. É, mas por causa dos frames, né? Ele se equaliza e parece que parou. Igual quando você tá andando com o carro do lado, sabe? De um lado do outro, parece que a roda parou. Aí agora parou mesmo, mano. Agora parou. Demorou aí uns 30 segundos, rapaziada. Fácil, fácil. Tem mais uma coisa que a gente vai ter que observar, galera. Que eu tô colocando o vilão na reta em prol dos nossos futuros clientes lá na minha 8 Gang Performance. Que é o quê? Vocês sabem que eu já falei pra vocês em vídeos passados. Que a gente montou esse carro aqui com pistão 83,5. E todo mundo condenou. Falou que não ia durar nada, tá ligado? Eu falei com algumas pessoas. Algumas pessoas falaram. Cara, capaz, mano. Você acha que de 83 para 83,5 vai dar tanta diferença assim. Enfraquecer o cilindro, vai quebrar o cilindro e tal. Mano, eu resolvi montar. E vamos testar. Por quê, mano? Porque é mais uma possibilidade de retífica para os futuros clientes. O cara não precisar ter que comprar outro bloco e tudo mais. Então, a gente vai testar. Meu carro vai ser um carro que eu acho que a gente conseguir, né? Não sei como é que vai estar esse cabeçote que fui eu que fiz lá em 2017. Mas eu acho que meu carro vai ter uma potência boa. Muito maior do que a maioria das pessoas vão querer fazer num GTI um dia. E o meu bloco tá com 83,5. Se quebrar, a gente vai descobrir que quebrou um bloco 83,5 e que não vira. Se durar, meus amigos, a gente sabe. E você que tá assistindo aí, que vai fazer não só com a gente, mas em qualquer outra preparadora, sabe que você pode ir com um bloco de 83,5, né? Caso você tenha que fazer uma retífica. Que não vai ter problema. Então, mano, o vilão, eu tô colocando o vilão na reta pra ser um laboratório de testes aí pra gente aprender e desenvolver. E tem mais um detalhe, galera. Eu queria muito montar a frente desse carro aqui hoje. Colocar farol, colocar tudo que... Arrumar já, fazer o suporte certinho pro dosador, onde tem que ficar, cortar as mangueiras e tudo mais, né? Que a gente fez aqui com uma gambiaça pra funcionar ele. Só que, galera, não vai ter como. Por quê? Porque tá chegando uma peça pra mim, que eu vou colocar mais uma parada muito massa, que eu nunca coloquei inovadora. Inovadora não, assim, é... Como é que eu posso dizer pra vocês? É inédita no vilão, tá ligado? E eu preciso que o carro esteja desmontado desse jeito aqui, ó. Sem para-choque, sem nada, pra gente poder colocar essa peça. Então, por isso que eu não vou conseguir montar. Mas, tô muito feliz que, aparentemente, a gente tá tudo 100% com o vilão. E é por isso que esse episódio vai ficando por aqui, mano. Agora eu vou deixar o vilão aqui, esperar a peça chegar e vou gravar outros conteúdos que vocês provavelmente já terão assistido no canal. Tamo junto, galera! Espero que vocês estejam curtindo essa nova fase, o vilão voltando. E vocês sabem que vai ter acerto do vilão lá em Curitiba, na minha 8.1 Performance. Então, falou pra vocês, molecada. Até o próximo vídeo. Fui!